Oi, eu chegando aqui, bom dia, bom dia a todos os amigos do Silvio Clássico Se eu já tá assim meio acabadinho, né? Porque eu tô fazendo umas coisinhas interessantes Primeiramente, meus amigos do YouTube, do nosso canal Os cachorrinhos vão fazer o fundo 1 Mas eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas No YouTube como agora, porque nós estamos com 68 amigos e amigas aqui nos dando maior força Brigadão Então, como eu tenho meio falhado nos vídeos, mas alguns probleminhas aqui, outros ali Mas agora a gente já tá contornando Agora é o seguinte, novidade chegando Pintei aquelas rodinhas pra deixar a flecha azul, né? Um pouquinho mais ajeitadinha Aí o que aconteceu? Tá faltando mostrar Agora eu vou mostrar ela Dessa semana, creio que teremos mais Começa a saga da nossa flecha azul Pra quem não conhece, a flecha azul é uma... Tem pra SW 9495 Esta maravilha... Aí Maravilhosa, né? Batidinha Tem alguma coisa aqui? O rapaz acho que fez alguma caquinha Aí já jogou um envelopamento meio louco, uma tinta Nossa temprinha Essa aqui, ó Então, como eu falei pra vocês Tinha pintado as rodas Maravilhosamente bem daquele jeito, né? Aí o que que eu fiz, né? Hoje eu coloquei os parafusos novos, né? Mas é... Tempre... Temprecidade sempre dá muito probleminha Nos parafusos, né? Aqui mais Nossa temprinha Pintei um cinzinho Na realidade essas rodas são provisórias, né? Porque o carro tá parado Uma outra coisa interessante que eu fiz aqui Que eu gosto, né? Porque eu gosto de customizar Abriu-se a porta da esperança Aí, ó O que eu fiz aqui pra vocês verem Até eu vou trocar também Opa, 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 opa Doido Ah, a quem tá aqui dentro Como que você entrou aqui dentro? Aí Lara Nossa Lara Aí, ó Coloquei os encostos do tipo, né? Estão surradinhos Mas eu acho que vai ficar bonitinho nela, né? A gente tá muito feliz Vai dar um trato depois Na nossa querida Banco, né? Motorista mesmo Tá super raladinho Era um gordinho como eu Ó o painelzão Então ela precisa de muito trato Muito cuidado Puseram um volantinho interessante Mas eu quero um volante mais old school Mais antiguinho Porque como eu falei Meus amigos Minhas amigas Eu gosto de customizar Não, ficou interessante os banquinhos Só que aqui não Aí, ó Detalhezinho Vamos deixar lá Agradecer nosso amigo André Que eu comprei Nosso console com ele Aí, ó Virar um console Lanternas novas Aí, essa trampinha Só não gosto desse bendito Desse Ah, eu cortei Hihi O famoso Jaspion Essa anteninha aqui Provavelmente eu vou vender Tirar ela Eu não sei Eu não sou contra a anteninha Mesmo sendo original De fábrica Pena que o bagageiro Não tem as travessas Seria muito interessante Se tivesse a travessa Mas não tem Uma temprinha que eu quero dar uma levantada legal nela Porque eu gosto mesmo Acho que esse aqui é o banco original dela mesmo Eu acho que os da frente eram do Tempra Os encostinhos ficaram interessantes É isso aí, meus amigos Barulho sempre, viu Aqui o barulho é com nós mesmo Aqui, ó Sabe com o que é, né A oficina Do clássico Os relíquias Garagem 65 Logo Tem um amigo que tem um tampão traseiro Vamos ver se a gente consegue Fazer uma negociação Aí, ó Não será essas rodas Eu quero pôr umas 14 Depois das 15, né Pingo d'água Apesar que eu gosto muito de rodas 5 pontos Tem que trocar Pra passar na vistoria Mas é isso aí, meus amigos Minhas amigas Agradecer de coração a vocês Muito, muito, muito obrigado De coração Tô muito feliz por vocês estarem com a gente Chama os amigos Chama pra colocar aqui o dedinho no like Que o dedinho não escreva-se Vamos aumentar o Silvio Clássicos Começa a saga agora, né Essa saga nossa Creio que segunda-feira tem novidades Aí já com vários e vários vídeos Assim, caseiro, raiz Porque o Silvio é desse jeito O Silvio não tem suadão Tava mexendo aqui umas coisinhas Vou restaurar agora Se restaurar alguma coisa Não, opa Aí, ó Vou pintar isso aqui pra vender Que é as antigas planas, né Essa plana até É interessante Que ela tem um cabinho Interessante Eu falo que é cabo de baioneta Dizem que é cabo Quem souber que cabo é esse Escreve aí pra nós Que cabo Eu acho que é cabo de bicicleta Eu falo que é cabo de baioneta Vou fazer uma pintoria básica Aí, ó Ih, já tô derrubando tudo aí, ó Uns sprayzinhos Mas, meus amigos Minhas amigas Obrigado, ó Feliz E não esqueça, hein A saga Da nossa temprinha SW Flecha Azul Tá começando E não esqueça, hein E não esqueça, hein